Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre função afim. Vocês já viram essa função em outras séries, nós vamos relembrar algumas coisas. Bom, a função afim é do tipo f de x igual a ax mais b, em que a é o coeficiente angular, x é a variável, e b é um termo independente. Bom, nós temos algumas variações dessa função afim. Ela é chamada de função linear quando b é igual a zero, ou seja, quando só tem f de x igual a ax. A é um número, x é a variável, na função, numa sentença qualquer, ele é um número. E ele é chamado de coeficiente angular. Nós temos a função identidade. Qual é a função identidade? É quando b é igual a zero e a é igual a 1. Então, nós temos f de x igual a x. O a aqui, ele é 1. 1 vezes x, né? Então, nós temos aí a função, a sentença, né? f de x igual a x mais b. E o gráfico de uma função afim? Como que se comporta o gráfico de uma função afim? Bom, ele sempre será uma reta inclinada, né? E nessa reta inclinada, dependendo dos números que a função tiver, ela vai tocar o eixo y, o eixo x em lugares diferentes. Mas sempre será uma reta. Bom, nessa reta, nós temos algumas coisas a perceber. No gráfico da função afim, a gente percebe certas coisas que, às vezes, a gente pode até, a gente constrói a lei que determina uma reta a partir de alguns pontos que a gente vai percebendo nela. Vamos ver alguns agora. Eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. O gráfico de uma função, ele pode ser crescente ou decrescente. Nessa questão de crescente ou decrescente, depois eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe. Bom, ela pode, um gráfico de uma função afim, ela pode ser uma reta crescente, ou seja, olhando da direita para a esquerda. Quando o domínio aumenta, a imagem também aumenta, né? Ela vai aumentando, então ela é crescente. Neste caso aqui, quando o domínio vai aumentando, o y vai diminuindo, né? Então, isso torna uma função decrescente. Eu vou chamar a atenção para vocês para um detalhe. Este ponto aqui, tanto na decrescente quanto na crescente, é o ponto em que o gráfico toca o eixo y. E qualquer ponto aqui em cima do eixo y, vocês já sabem que, neste ponto, o x é igual a zero. Então, se vocês olharem para a lei da função, por exemplo, a lei da função f de x igual a x mais b, né? Quando o gráfico toca o eixo y, o x é zero. Então, na lei de formação, a gente vai fazer o f de zero, quando o x é zero. E aí, fica assim, ó, f de zero é igual a a vezes zero mais b. E o que acontece? f de zero, de zero, ou seja, o y quando o x é zero, a vezes zero, qualquer número vezes zero é zero. Então, sobrou quem aqui? Só o b. Então, se a gente quiser construir o gráfico de uma função, a gente pode olhar esse tipo de coisa também. Quando, em que lugar o gráfico vai tocar o eixo y? Aonde for o b. Quem sobrou aqui quando o x é zero? Quem sobrou aqui não foi o b? Então, o gráfico sempre toca o eixo y na função afim no b, certo? No número b. Um exemplo. Se eu tiver um f de x, f de x igual a 3x mais 6. O gráfico dessa função vai tocar o eixo y no 6, né? Quando o x for zero, o y será 6. Então, quando a gente estiver construindo, a gente pode, construindo a lei de formação de uma função, olhando para o gráfico, se a gente tiver ali o número em que o gráfico toca o eixo y, a gente já sabe que o b é aquele número ali, aonde toca o eixo y. E quando toca o eixo x, nós sabemos que ali, quando o gráfico toca o eixo x, nós sabemos que ali nós temos o zero da função que nós vamos ver daqui a pouco, né? É quando o y é igual a zero, que é justamente o zero da função, né? Mas agora eu vou chamar a atenção para vocês para a taxa média de variação que nós vimos na aula passada. Na função afim, o que essa taxa média de variação vai falar para a gente? Bom, a taxa média de variação vai ser igual ao coeficiente angular da lei de formação da função. Quem é o coeficiente angular? Não é o a? Aquele que fica coladinho com o x? Então, toda vez que a gente quiser, numa construção da lei de formação da função, com o gráfico ou com dois pontos dessa função, a gente sabe que calculando a taxa média de variação, nós vamos encontrar o valor de a. Como que se calcula? Relembrando, desculpa, a taxa média, m, a taxa média de variação, nós vamos ter dois pontos, um intervalo, com dois pontos, em que o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1. Isso vai nos dizer a taxa média de variação, o valor do coeficiente angular de a, certo? E também nos atenta para uma coisa. Lá na página 104, 104 não, 105. Na página 105 do livro de vocês, vai estar explicando muito bem sobre isso. Quando a função é crescente, a taxa média de variação que vocês vão encontrar vai ser um número positivo, ou seja, o a será positivo. E quando essa função é decrescente, a taxa média de variação será negativo. O a da função é negativo, ou a taxa média, o m, a taxa média de variação será negativa. Então, isso pode perceber, a gente pode perceber algumas coisas também. Bom, se eu estou vendo no gráfico que a função é crescente, o a será positivo. Se eu estou vendo que o gráfico é decrescente, quer dizer que o a é negativo, é um número negativo. E isso pode nos dizer muita coisa. Quando a gente tem somente a lei de formação da função em relação ao gráfico, a gente pode, na hora de estudar o sinal, a gente vai ver se é crescente ou decrescente, quando que ela é positiva, nós vamos ver daqui a pouco. Mas a taxa média de variação nos diz isso. A taxa média de variação, o cálculo dessa taxa vai nos gerar o coeficiente angular da função. Ou seja, o a, aquele número que está coladinho com o x, ele é calculado pela taxa média de variação. Certo? Então, pela taxa média de variação, a gente consegue o a, e olhando para o gráfico e vendo aonde ele toca o eixo y, a gente consegue o b. E muitas vezes, dessa forma, a gente consegue escrever a lei de formação de uma função. Certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o zero da função. O zero da função, eu já falei na última aula, que é o valor de x quando y é igual a zero. Então, para calcular o zero da função afim, é só eu igualar a função a zero. Então, vamos calcular aqui. F de x é igual a 4x mais 8. Então, 4x mais 8 é igual a zero. 4x é igual a menos 8. x será igual a menos 8. dividido por 4x será igual a menos 2. Então, o zero dessa função aqui é o menos 2. Essa função é crescente, porque o 4 aqui, que é o coeficiente angular y, é positivo. Essa função é uma função crescente. e ela toca o eixo x no menos 2. Toca o eixo y no 8. A taxa de variação média dela vai ser 4. Então, tudo que eu falei aqui, nós estamos vendo aqui. Certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma outra função. Vamos calcular o zero dessa função. Olhando só para a lei da função, nós sabemos que o gráfico será decrescente, porque o a, o coeficiente angular, é negativo. Vai tocar o eixo y no 9. E para tocar o eixo x, é só a gente calcular o zero da função. Igualar a função a zero. Menos 3x mais 9 é igual a zero. Menos 3x é igual a menos 9. x é igual a menos 9 dividido por menos 3. x é igual a 3 positivo, porque menos com menos, mais. Então, esse gráfico, o gráfico dessa função vai tocar o eixo x no 3, porque 3 é o zero da função. É a raiz, né? Com isso, nós podemos falar sobre o estudo do sinal da função afim. As coisas principais que nós precisamos saber para fazer o estudo do sinal de uma função afim é o zero da função e saber se ela é crescente ou decrescente. para a gente estudar o sinal. O que é estudar o sinal da função? Quando a gente fala em a função, nós estamos falando dos valores de y. Nós vamos estudar o sinal. É saber se a função, ou seja, o y, é positivo ou negativo. Quando o y é positivo? Quando o y é negativo? Então, para isso, nós vamos precisar do zero da função, da raiz. Mas, olha só, vamos perceber uma coisa aqui. O y, o eixo y está aqui. O y é positivo acima do eixo x, certo? E abaixo do eixo x, o y é negativo. Isso vocês já sabem. Então, na função afim, nós temos uma reta e quem vai separar em parte positiva e negativa é justamente onde o gráfico toca o eixo x. É justamente no zero da função, certo? Da raiz. Então, aqui, a partir desse zero da função, nós sabemos quando o gráfico está acima do eixo x, ele é positivo. Quando ele está abaixo do eixo x, ele é negativo. Então, nós sabemos que para os valores de x, neste gráfico aqui, para os valores de x maior que o zero da função, esses valores de x aqui, o gráfico é positivo. Então, vamos dizer que o zero da função aqui, eu vou chamar de x1. para os valores de x que são maiores que x1, o f de x, ou seja, a função é positiva, ela é maior que zero. e para os valores de x menores, olha, esses valores aqui menores que x1, que é a raiz, a função, que x1, a função f de x é menor que zero, ou seja, ela é negativa. os números menores que zero é negativo, os números maiores que zero é positivo, certo? Então, para estudar o sinal de uma função, nós precisamos saber se ela é crescente ou decrescente, e precisamos saber do zero da função. Eu vou aproveitar essas duas funções aqui, que nós já calculamos o zero da função. A função f de x é 4x mais 8, ela é uma função em que o zero dessa função é menos 2, certo? Então, aqui eu vou marcar, ela toca o eixo x em menos 2. E para os valores, eu sei que ela é uma função, como o a aqui é 4, é positivo, ela é crescente, né? Ela é crescente. Então, para os valores maiores que menos 2, a direita do menos 2 são os valores maiores que menos 2, a função será positiva. o gráfico da função, ela vai estar acima do eixo x. Então, ela será positiva para os valores maiores que menos 2. E para os valores menores que menos 2, que está à esquerda de menos 2, a função passa a ficar abaixo, o gráfico fica abaixo do eixo x. Então, a função fica negativa para os valores menores que menos 2. Então, o estudo de sinal dessa função ficou, quando x é igual a menos 2, a função f de x é igual a zero, certo? Quando ela é menos 2, o y é zero, porque aqui é o zero da função. Quando x é menor que menos 2, os valores de x são menores que menos 2, a função f de x, ela é, a função passa a ser negativa, ou seja, ela é menor que zero. Quando x é menor que menos 2, o gráfico da função é negativo. Então, a função é menor que zero. E quando x é maior que menos 2, está à direita de menos 2, a função é positiva, ou seja, a função é maior que zero. Então, o estudo do sinal é feito dessa forma. Vamos lá para a outra função. Bom, nós calculamos aqui, menos 3x mais 9, o zero da função é 3, né? E sabemos que como o a é negativo, a função é decrescente. Então, o gráfico da função é assim, né? Decrescente. Então, aqui no ponto em que toca o eixo x, quando x é igual a 3, nós temos que a função f de x, o y, é igual a zero, porque ele toca o eixo x, certo? E agora, para os valores de x maiores que 3, vamos perceber o que acontece com o gráfico? Olha, os valores maiores que 3 estão para cá, né? Então, para os valores maiores que 3, ó, o gráfico, ele está abaixo do eixo x. Então, o y, a função, ela é negativa para os valores maiores que menos 3. Então, quando x é maior que 3, desculpa, f de x, a função gráfico, está abaixo de zero. Então, ela é negativa, é menor que zero. Está abaixo do eixo x. E quando o x é menor que 3, a função, ela é o quê? Olha, os valores de x menores que 3. Olha o gráfico, ele está acima do eixo x. Então, os valores da função são positivos. Então, a esquerda do 3, os valores são positivos, são maiores que zero. Então, quando x é menor que 3, a função, ela é positiva. Então, a função é maior que zero. Para os valores maiores que 3, a função é negativa. Certo? Então, assim, a gente faz o estudo do sinal da função. A gente precisa do zero da função e saber se a função é crescente ou decrescente.